Existem diversas coisas que são altamente perigosas e poderosas lá fora no universo. E uma dessas coisas, sem dúvidas, são as supernovas. Gigantescas explosões que podem liberar toneladas de energia. Mas se você pudesse assistir a uma supernova detonar de uma distância segura, o que você ouviria? Será que seria um som estrondoso? Bom, a realidade tende a ser decepcionante. Eu vou explicar. Seja bem-vindo, eu sou o Gabriel Souza e hoje vamos ver qual seria o som de uma supernova. Sem mais enrolações, vamos lá! Todas as estrelas eventualmente esgotam seu combustível nuclear e morrem. Algumas delas partem modestamente. Primeiro, crescendo até o estágio de uma gigante vermelha e depois esfriando lentamente ao longo de bilhões de anos. Estrelas mais massivas explodem em uma explosão ofuscante de luz, conhecida como supernova. À medida que as estrelas se tornam supernovas, elas espelem uma onda de choque superaquecida em todas as direções, juntamente com muita radiação. Supernovas explodindo a 30 anos-luz da Terra poderiam nos enviar tanta radiação que começaria a destruir nossa camada de ozônio. Por serem grandes explosões, automaticamente você pensaria que elas emitiriam um som muito alto. Típico de uma explosão mesmo. Mas, na verdade, ela não teria nenhum som. Seria um completo silêncio. Mas, por quê? O som é o resultado de ondas de pressão criadas por objetos vibrantes. Para você ouvir um som, as moléculas precisam transportar essas vibrações de sua fonte até os minúsculos ossos dentro de seu ouvido. Lá, eles são convertidos em sinais e enviados ao cérebro. E pronto! Você ouve minha voz! As ondas sonoras sempre requerem um meio para viajar, como o ar ou a água. No vácuo do espaço, existem poucas moléculas para transportar essas vibrações. Mas não significa que o som não exista lá. Ele existe, só não se propaga. Então, não haveria volume. Apenas um show de luzes muito legal. Se você quisesse ouvir alguma coisa, como por exemplo uma supernova, você teria que ficar bem perto dela para ouvir. Mas é claro que isso não seria uma boa ideia. Mas, graças aos cientistas da NASA, uma explosão de supernovas soaria mais ou menos assim. Ok, eu acho que não era exatamente o que você estava esperando. Estas belas notas de violino e piano traduzem uma imagem de uma supernova em notas musicais. Para isso, eles converteram o brilho e posição da imagem em música. Muito suave para uma explosão tão grande, certo? Então, se você quisesse ouvir uma supernova, precisaria de um tipo diferente de ouvido. Na verdade, algo que não é realmente uma orelha. Existem algumas exceções por aí. Com densas nuvens de gás e poeira no centro de uma galáxia, você poderia ter um meio adequado. O observatório de raios-x Chandra da NASA detectou ondas sonoras se movendo através dessas nuvens de poeira. Mas você precisaria de ouvidos milhões de bilhões de vezes mais sensíveis para ouvi-los. Teoricamente, uma supernova soaria como 10 octilhões de bombas nucleares explodindo. Uma supernova, no entanto, pode ser o conserto mais brutal do universo. Quando uma estrela explode, a detonação maciça espelha o material estelar para o espaço. E essa matéria poderia, teoricamente, fornecer o meio através do qual as vibrações sonoras poderiam viajar. A NASA e outras agências espaciais trabalham incansavelmente para converter rádio, plasma e outras atividades em um formato que possamos realmente ouvir. Há coisas lindas acontecendo no espaço. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos ouvi-las. Mas, na sua opinião, qual seria o som que uma supernova emitiria? Deixe aí nos comentários. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado dele. Se sim, então deixe o seu like e se inscreve aí. Afinal, não custa nada e ajuda bastante. Beleza? Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma